então fala torcedor do santa cruz torcedor tricolor notícias do santa cruz futebol clube santa cruz publica edital para formar nova comissão eleitoral aqui está a reportagem no site do GE onde a gente vai estar trazendo a informação para você torcedor tricolor mas antes de tudo eu já peço que você deixe o like se inscreva no nosso canal quem não é inscrito compartilhe deixe seu comentário o que você está achando de tudo isso que vem acontecendo nos bastidores do santa cruz pois é muito importante ter sua participação aqui conosco então vamos lá o grupo havia sido desfeito por ordem da justiça o pleito coral está marcado para o dia 12 ainda essa reportagem foi pelo repórter daniel santana publicado no site GE então vamos estar trazendo aqui torcedor para que vocês possam entender o que está acontecendo nos bastidores que até então tem três nomes para concorrer à presidência do santa cruz porque se trata do nome do bruno rodrigues né pela atual situação é o bruno rodrigues que inclusive tem o apoio do antônio luiz neto e também do marino abreu quem diria hein galera marino e abreu e antônio luiz neto no mesmo palanque político podemos afirmar e do outro lado tem o albertino dos anjos e também tem o zé neves né que também é candidato junto com o vagner do pix coral então vamos estar lendo aqui a matéria é uma nova comissão eleitoral do santa cruz será formado nesta sexta-feira o conselho deliberativo do clube publicou na manhã desta quinta o edital de convocação da assembleia extraordinária contemplando inclusive os 350 conselheiros eleitos ano passado porém não tomaram posse o grupo que havia sido excluído anteriormente e que embasou o pedido da anulação da antiga comissão por parte da justiça é esse grupo né que agora volta a ter participação aí é nos bastidores da eleição do santa cruz então pra você ver torcedor tricolor como é que está essa tramitação amanhã é que ainda vai acontecer tudo isso isso já deveria estar acontecendo há tempo e serão três nomes escolhidos né e os interessados precisam se inscrever nesta quinta-feira tá a votação do conselho está marcada para as 18h30 de sexta-feira com a segunda chamada às 19h após definida a comissão terá como primeira tarefa analisar as três chapas escritas duas delas de oposição formalizadas no apagar das luzes que é no caso a do Albertino dos Anjos né e a do José Neves acredito que as três foi no apagar das luzes né quando fizeram a inscrição mas vamos aguardar aí o que vai acontecer né o que essa comissão eleitoral vai julgar né e lembrando que essa comissão eleitoral tem aí né os 350 conselheiros do grupo de quem? Antônio Luiz Neto Santa Cruz é uma coisa hilária galera é uma coisa que tipo a gente fica se perguntando como é que isso ocorre dessa forma né no clube um clube que tem tanta tradição mas que ainda trata as coisas com tanto amadorismo sem profissionalismo e isso aí dificulta muito né até investidores de um eventual SAF ver essa bagunça essa desordem toda acontecendo no clube tão grande que tem tanta torcida e que o investidor sabe que pode estar ganhando muito dinheiro investindo no clube desse porque a torcida é apaixonada se faz uma campanha muito interessante pra administrar o clube traz pessoas competentes realmente pra que o clube se torne uma SAF e se reconstrua no longo do tempo com certeza o investidor vai ganhar dinheiro com isso isso é óbvio então eu acho que é o único sentido que faz o investidor investir no Santa Cruz se chama-se a torcida desse clube que é tão querido pelo povo que mesmo na situação difícil né dificílima ainda a torcida se faz presente apoia tem gente que tá doido pra que chegue logo dia 6 que porventura vai ser o dia né aí que o Santa Cruz vai jogar no próximo ano em janeiro pela pré-copa do Nordeste então pra vocês verem galera essa torcida é muito apaixonada é uma torcida muito fiel e que com certeza ama seu clube do coração então a gente quando fala da torcida do Santa Cruz a gente sabe da proporção do tamanho que é esse amor essa paixão por um clube tão grande que infelizmente vive-se em dias de tão pequeno até clubes amadores tem mais organização do que o Santa Cruz isso é lamentável isso é triste eu falo isso com um aperto né um aperto muito grande em divulgar essas coisas porque um clube que nasceu tem mais de cem anos né de história e que passa por dias tão tão complicados mesmo tão complicados e tão difíceis no cenário do futebol nacional mas é um gigante né e nunca duvido duvido de um gigante principalmente se pessoas comprometidas pessoas que são realmente tricolores fizer desse clube um gigante porque sabe o seu tamanho de crescimento do potencial que essa marca tem então isso aí a gente sabe dessas questões a gente sabendo que pessoas bem-intencionadas pessoas que possam botar o clube no seu devido lugar com certeza esse clube ainda vai trazer muitas alegrias ao seu torcedor caso contrário é muito difícil tá caso apareça mais explorões mais pessoas que estão aí querendo só se beneficiar através do clube né aí fica complicado galera e eu vou trazer aqui também anunciar né galera Amazon Prime é nossa parceira aqui do canal galera parceira aqui e inclusive eu tô participando Amazon Prime bem-vindo Leandro eu vou tá deixando aqui galera nos abaixo da descrição pra você fazer o seu cadastro tá durante 30 dias você não vai pagar absolutamente um centavo sequer então você pode tá experimentando e caso você venha gostar aí você pode tá deixando ultrapassar os 30 dias e após o outro mês pagar 14 reais 90 ah Leandro mas eu só quero usar mesmo pra ver como é não gostei tanto então vou usar só esses 30 dias mesmo não pago nada não né não paga nada tá galera não paga absolutamente nada então conto com vocês aqui espero que vocês possam tá ajudando aí a essa parceria do Amazon Prime aqui com o canal Resenha Esportiva Pernambuco tá bom galera um forte abraço fica na paz fica com Deus e até o próximo vídeo valeu aí